Gente, como é que se usa isso? Eu não faço a mínima ideia Tá tudo perdida Tô bem Bem menstrual Acabei de acordar, vou trocar a calcinha E vou testar o que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Essa menstruação tá sendo muito tranquila, véi Eu não acordei com muita cólica Tô de boa Normalmente eu sempre fico muito acólica Então dessa vez Não sei o que tá acontecendo Remédio milagroso, né? Acho que foi isso Que é a última, meu Deus do céu Pensei que minhas tripas iam embora com o meu corpo Mas tá Suu, beleza Minha menstruação, graças a Deus O dia de eu testar Esses dois que eu comprei, ó Esse aqui é, como fala? É coletor menstrual Eu nunca usei na vida Está hoje E esse aqui é absorvente interno Só que ele tem Esse aplicador E eu quero testar esse aplicador Que eu nunca testei com o aplicador Amanhã eu uso esse E hoje eu vou testar esse Que é o coletor Gente, como é que se usa isso? Eu não faço a mínima ideia Eu não faço a mínima ideia, véi Tô perdida Sabe uma coisa que eu acho boa? Porque eu acho que não precisa descartar Ou seja, você não precisa comprar um monte, né? De coletor Ah, acho que tem alguma coisinha explicando aqui Que tipo, você só lava, né? E aí você usa tipo calcinha menstrual Gente, eu vou ler E vou aprender como é que usa Porque eu não tenho ideia Ai, que massa Como colocar Lave bem as mãos Não tenha se relaxada Na posição confortável Localize o colo do útero E ensina o coletor Só não vou filmar pra vocês, né? Porque pelo amor de Deus Aí já é demais Tive um vídeo agora Dizem que a melhor forma é essa aqui, ó Tipo, você vai empurrar Assim, ó Pra formar um C E colocar lá dentro Por isso que é a melhor forma Vou testar e falo pra vocês Gente, eu não tinha visto Que no próprio panfletinho dele Vem os tipos de dobra Que você pode colocar Porque acho que cada mulher Se adapta com um tipo de dobra, né? Eu vi ainda mais Mas ainda mais fácil Que eu mostrei pra vocês Que é essa aqui, ó Que é só você dobrar ele em C Mas, às vezes Você não consegue colocar desse jeito E tem outro jeito Atualizações Sobre o coletor Tive reunião Me sujei inteira Mas eu acho que não é culpa do coletor Sabe o que aconteceu? Durante o dia quando eu usei Não me sujei nada Fiquei surpresa, super surpresa Porque o meu fluxo é muito forte Não sujei nada Mas, depois Eu fui tentar colocar de outra maneira Que foi da que a minha amiga me ensinou Que foi essa Presta atenção Antigamente eu dobrava ele assim no meio E enfiava Só que quando você faz isso Primeiro que é muito difícil Tipo, com suas mãos lá dentro Você segurar Tipo, com suas duas mãos Você vai ter que enfiar tudo isso Entendeu? Todos esses dedos E aí, tipo Pode te machucar, etc A melhor coisa É você Pega, tipo assim, ó Empurra ele pra baixo E dobra Aí a dobra fica essa É a melhor dobradura E você vai colocar E você não precisa Mexer em nada Você vai colocar E ele abre Automaticamente Ah, eu não Botei muito rápido E me sujei toda E é muito mais confortável Que absorvente Muito mais Você não precisa estar menstruando Sabe? Não ficar peguinha Então, eu amei Mas eu amei Porque pode reutilizar também Você tem que lavar, né? Você não precisa jogar fora E comprar outro Então, isso eu amei Mas Oi? Pode entrar Pode Agora sim, um ponto negativo Pelo menos pra mim Porque eu não conseguia tirar por nada Da primeira vez que eu tentei E ainda não tô conseguindo tirar direito Então, assim Eu tenho medo de não Enfiar e não conseguir tirar nunca mais Oxe, não existe isso, por verdade Não, eu não tô Não tava dando conta de tirar Você vai precisar ver Que dificuldade é pra tirar isso É nem que acha que dá uma pressão, né? Não tem muita dificuldade Mas aí agora de noite Vou tirar Porque é a terceira vez que eu coloco No dia Então, agora de noite Pelo menos pra ver Sabe a forma que eu consegui tirar Peguei o papel Higiênico Coloquei Por poder não escorregar com sangue E puxei Não dá pressão Não dá, não Não é boa Amanhã tem mais vlog Porque ainda tô mostrada, né? Beijo Ela bota no YouTube Todo mundo já tá menstruado Jesus Que misericórdia Antigamente se escondia Já tá no mundo só Menstruação não? Você não menstrua não? Nunca menstruou não? Não é pra todo mundo saber O dia que eu tô É segredo Oxe É o que é preciosa Ô preciosa Claro, né? Antigamente era segredo Ninguém sabia Só sabia se sujasse a roupa Hoje em dia Simona, simona menstruou Hoje em dia tá no YouTube Você sabe Todo mundo sabe Você vê que Davi nem sabe o que é? O que? Você viu que Davi não sabia o que é? Menstruação? Uhum Você viu a menina explicando com ele não? Óbvio que sim Ah, pois Pra você ver Hoje em dia não Todo mundo tem que saber Quando tá Quando vai embora Quando chega É brincadeira, rapaz Olha esse imunicante Só Jesus Pô, meu Deus Minha touca Como é que eu dou Minha touca Meu amor, não sei touca Eu vou tentar buscar Vai lá preciosa Que não menstrua Não Agora não menstrua não Mas quando eu menstruava Eu vou ficar danada Pra ninguém saber Ela é uma preciosa Acho que ela não dá pra saber É diferentona É lindo, 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 lindo E você é linda também Você só tem preconceito com menstruação Mas é linda Ela todo mundo tem que saber Eu acho que não, né? Não é possível Hum, diferentona Hum Ninguém tem que saber Segredo Antigamente guardava sete chaves Não sei pra quê Essa falha Ela mesmo antigamente Ninguém sabia Hoje em dia que tá tudo normal Hoje em mundos atuais Ou esse mundo aqui Que a gente vive agora Muito mais aberto Entendeu? Né Vivi? Sim Tchau